...por Φ1, Φ2, Φn. Só lembrando, relacionando isso aqui com a álgebra linear. Para quem já... Todo mundo já fez álgebra linear aqui. Todo mundo já fez. Então você... Você tem o seguinte, ó. E o intervalo. Então você tem esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui, F e R. O que é esse conjunto aqui? É, por definição, o conjunto de todas as funções com domínio I e contradomínio R. Isso dá um espaço vetorial de funções. É um espaço vetorial. Um espaço vetorial, um espaço vetorial de funções, no caso. Tá? Com a adição de funções, usual, e o produto por escalar. Ok? Esse espaço vetorial aqui, pra esse espaço aqui, isso aqui é um subespaço vetorial, ó. O espaço gerado por Φ1, Φ2, Φn é um subespaço desse conjunto aqui. Por quê? Porque a soma de duas combinações lineares ainda é uma combinação linear. A soma de combinações lineares de Φ1, Φ2, Φn ainda é uma combinação linear de Φ1, Φ2, Φn. Faço observar. E o produto de qualquer combinação linear por um escalar é outra combinação linear. É também uma combinação linear de Φ1, Φ2, Φn. Então, esse conjunto aqui é subespaço desse. Subespaço vetorial. Por isso é chamado de espaço gerado, ou subespaço gerado por Φ1, Φn. Mas chama simplesmente espaço gerado por Φ1, Φn. Tá? Entendido? Entendido? Então, bem. Aí você tem essa proposição aqui, portanto, e você consegue o seguinte resultado. Tá? Sejam, você tem aqui, digamos, ó. Sejam. I, contido em R intervalo, né? Contido em R intervalo. P de I em R e Q, P e Q. P e Q de I em R. Seções. P de I em R, funções. Funções. E a equação diferencial linear homogênea, F2, L de X, mais P de X, F de X, mais F dentro de X, botar uma vírgula. Tá certo? F2, L de X, mais P de X, F3, mais Q de X, F de X igual a zero. E S, tá? Então, I, contido em R intervalo, P e Q de I em R, funções. A equação diferencial linear homogênea, e S, S, o conjunto solução. O seu conjunto solução. S, o conjunto solução dessa equação. Olha, se, se, F1, né? Se, F1, F2, Fn, de I em R, são soluções, ou seja, são soluções da equação diferencial linear, ou seja, se F1, F2, Fn, estão em S, vamos ser mais simples, vamos ser mais direto. O que é que é dizer estão em S? São soluções da equação diferencial. Então, então, o espaço gerado, aí vem, vou só confirmar aqui o que você falou. Então, o espaço gerado por F1, F2, Fn, tá contido em quem? A contido é essa. Óbvio? Óbvio. Tá certo? Isso aí, óbvio. Tá? O espaço gerado por F1, F2, Fn, por quê? Porque qualquer combinação linear de duas soluções, de N soluções, ainda é solução. tá bom? Aí a gente vê mais na frente que tem uma coisa mais simples do que isso. Tá? E mais forte. Mais forte, mais forte e mais e mais simples. Vamos mais à frente. Tá? Vamos prosseguir. Agora eu preciso de um conceito que eu digo é só contigo ou é contigo? Enquanto, só contigo. Por enquanto, o que eu tenho aí? Só contigo. Tem um resultado que eu quero chegar, que é igual e eu só preciso de duas. Tá? Tá bom? Mas por enquanto é só contigo. Tem, é... tá? É óbvio, é óbvio, tá? Se, se FI1 e FI2 sejam, sejam, vamos pegar as minhas, sejam FI1, FI2, FI1, de I e R, funções. tá? Claramente, claramente, ó, é óbvio, claramente, ou obviamente, tá? Zero vezes FI1 mais zero vezes FI2 mais zero vezes FIN, isso aqui é o quê? É a função nulo. Tá? Ou seja, a combinação linear, a combinação onde isso aqui denota, olha, quando eu escrevo isso, tem uma atenção devida, tá? Esse zero aqui, isso aqui, esse zero, esse zero, e esse zero, isso aqui são todos o quê? números reais. Mas quando eu escrevo isso igual a zero, esse zero aqui denota o quê? A função nula. Nula onde? Nula de domínio I. Tá? Tenho essa percepção. É claro que isso é verdade. Tá? É claro que isso é verdade. Qualquer, claramente, quer dizer, obviamente, qualquer combinação linear de N funções onde os coeficientes são nulos, dá a função nula. Tá? Agora, uma definição. Nós dizemos, nós dizemos que FI1, FI2, FIEN, todas as funções de I e R, todas as funções de R, são linearmente, linearmente, independentes, independentes, quando, quando, você tem o seguinte, lambda 1, FI1, mais lambda 2, FI2, mais, lambda N, FI N, igual, a função nula, se e somente se, quando isso aqui é zero, se e somente se, todos os coeficientes são zeros. tá? Tá bom? Entendido? Então, o que é a definição? Quando é que, quando é que nós dizemos que N funções são linearmente independentes? Quando? A única combinação linear nula dessas funções for aquela na qual todos os coeficientes são nulos. For a combinação onde todos os coeficientes são nulos. Tá bom? Porque pode acontecer, pode acontecer de eu ter N funções, ter uma combinação linear nula onde nem todos os coeficientes são nulos, como aqui, Tá? Olha aqui. Você pega essas funções aqui, ó. f de x igual a pega aqui, ó. Ó, bem simples, ó. f de x igual a seno ao quadrado de x. g de x igual a cosseno ao quadrado de x. Pra todo x real. E h de x igual a qualquer que seja o x real. Ou seja, essas três funções. É claro, quanto é que dá isso aqui, hein? Tá certo? 1 vezes f mais 1 vezes g menos 1 vezes h. Até que dá isso. Dá quanto? Hã? É, dá zero. Isso aqui dá zero, ó. 1 vezes f mais 1 vezes g menos... Isso aqui é uma combinação linear das três funções onde os coeficientes são 1, 1 e menos 1. Isso aqui, ó. Quem é isso aqui aplicado em x? Ó, quem é isso aqui aplicado em x? Quem é? É 1 vezes f de x, ou seja, dá o seno ao quadrado de x, mais 1 vezes g de x, ou seja, dá o cosseno ao quadrado de x, menos 1 vezes h em x, dá menos 1. Ó, isso aqui é zero. Qualquer que seja o x real. Ou seja, essa combinação linear no... mais 1 vezes g menos 1 vezes h é zero. É a função nula. Tá? Aqui é... Esse aqui... Isso aqui indica o número zero. Quando eu escrevo dessa maneira, esse zero aqui indica o quê? Função nula. Tá? Então você tem função nula. E aí, tá certo? Vem a definição aqui, vou tratar. Quando, 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 FI1, FI2, FIN, não são, não são, LIs, o que quer dizer LI, hein? Independência. Eu tô pra economizar. Quando não são LIs, dizemos, dizemos que FI1, FI2, FIN, são quem? São linearmente, linearmente dependentes. Voltemos aqui. E linearmente dependentes, aqui é LIs, né? Linearmente independentes. E aqui, linearmente dependentes, é o quê? LDs. Tá? E aqui, onde a discussão? O que significa uma função ser nula? É ela ser, desculpa, viajando. Dizemos que FI1, FI2, FI, N são linearmente independentes, quando isso aqui é zero, se somente todos os coercentes são nulos. Portanto, elas não são linearmente independentes, quando eu tenho isso aqui igual a função nula, onde pelo menos um dos coeficientes não é zero. Ou seja, essas três funções aqui, elas são o quê? Elas são LDs. Porque eu tenho uma combinação linear nula delas, onde nem todos os coeficientes são nulos. no caso, os três coeficientes não são nulos. Então, essas três funções, elas são o quê? Essas FG, elas são o quê? Linearmente dependentes. Ok? Tá certo? Vejamos funções que são linearmente independentes, por exemplo. Vou pegar aqui, vem. Agora é aqui, aqui, ó. O quê? É, funções são separadas. não tem, não tem. Ser separável é para a função de duas ou mais variáveis. Elas são variáveis separáveis. Uma função de duas variáveis é separável, ali é outra coisa. H, a função H é separável quando H de X e Y é igual a F de X vezes G de Y para algum X e Y. Tá? para algumas FG para alguns X e Y. Não, desculpa. Quando H de X e Y é F de X vezes G de Y para todos X e Y no domínio da H onde FG são duas funções de uma variável real. Aí é outra coisa, tá? Então, considere a seguinte, ó. Sejam vou considerar três funções F de X igual a E elevada a X G de X igual a E elevada a 2X e H de X igual a quem? A elevada a 3X. Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o X e A. Essas três funções com domínio E. Essas três funções são linearmente independentes? Vamos ver, ó. Se A, B e C são números reais e AF mais PG mais CH é a função nula, então o que significa isso? Significa que A vezes essa função aqui em X é zero para todo X real. Ou seja, o que é essa função aqui em X? É A vezes elevado a X mais B vezes elevado a 2X mais C vezes elevado a 3X. Isso aqui é zero para todo X real. Então, zero? Daí, você tem o seguinte, ó. Se isso é zero para todo X real, significa que essa função aqui, né, tá, elas são constantes, são constantes e nulas, só que ela é diferenciável. Se ela é nula, ela é diferenciável, né, tá, se você olhar para cá, né, essa função diferenciável, ela é nula. Então, a sua derivada é quanto? É zero. Né, mas eu derivo aqui, porque as três parcelas são diferenciáveis, e nesse caso, derivada da soma, é a soma das derivadas, então você vai ter A vezes elevado a X mais 2B elevado a 2X mais o quê? 3C elevado a 3X e C é zero e bem, olha para cá de novo. Não? O quê? Tá certo, isso aqui. Só que, se eu olhar para cá, isso aqui é a soma de três funções diferenciáveis, é uma função diferenciável, só que é nula. Então, a derivada dela é quanto? É zero também. Tá? É zero em todos os pontos. Então, como é que fica? A vezes elevado a 2X mais o quê? Mais 4B elevado a 2X aqui está errado, é A vezes elevado a X. Desculpa. E aqui, fica o quê? mais 9C elevado a 3X. Isso é zero para todo o X real. Ok? Em particular, em particular, isso aqui não é zero para todo o X real? Se é zero para todo o X real, é zero quando o X é zero. mas quando o X é zero, isso aqui fica o quê? A mais B mais C é zero. Aqui fica o quê? A mais 2B mais 3C isso aqui é zero. e vai ficar o quê? A mais 4B mais 9C isso aqui é zero. Está certo? Você tem isso aqui, zero, zero, zero. Tá? Então, tem essas três coisas. Isso. Pronto. Mas aí é fácil resolver. Você vai chegar à conclusão que todo mundo é zero. Por quê? Se você pegar essa menos essa, vamos fazer a parte. Se as três são zero, então fica o quê? Pega essa menos essa, fica B mais 2C é igual a quanto? Zero. E aqui? Se você pegar essa menos essa, fica o quê? 2B, né? 2B mais C 2B mais quanto? 6C é zero. Aí se você pega essa menos essa, fica o quê? Essa isso aqui é 2B mais 6C é zero. Então, essa menos duas vezes essa, fica o quê? fica 2C é igual a zero. Aí você vai ter C é igual a zero. Se o C é zero, o B é zero. Se o C e o B é zero, o R é zero. Logo, você mostrou o quê? Logo, A é igual a B que é igual a C que é igual a zero. é igual a C não é igual a C Mais pr que o C Obrigado.